Olá você seja muito bem-vindo ao segundo módulo do treinamento de cilindros hidráulicos revisão 01 e nessa aula aqui a gente tá falando aí nesse módulo né a gente tá falando de cilindros de média complexidade e para quem acha que cilindro hidráulico é só redondo tá aqui um exemplo de um cilindro hidráulico retangular e com a haste fora de centro tá então cilindro aí bem fora dos padrões tá a não é normal de se ver um cilindro desse ele tem assim a sua aplicação específica a esse cilindro aqui no caso ele foi utilizado no molde de injeção plástica tá então ele tinha o alojamento lugar do do alojamento dele lá no molde e ele tinha que ter esse formato aqui com esse dimensional e também a haste dele aqui ó se a gente vê ela é fora do centro do quadrado tá então a é um cilindro não é um cilindro comum de se ver e ele é bem complexo de se fazer a usinagem e diferencial dele também é um cilindro que não tem solda ele é todo montado tá então vamos lá vamos ver por dentro como funciona esse carinha aqui eu vou deixar ele aqui transparente para a gente poder ver aqui dentro como que ele funciona então eu tenho aqui ó novamente né o êmbolo e a haste foi feito aqui em uma única peça tá justamente porque não tem espaço aonde colocar a porta então a gente foi acabou se optando por fazer o êmbolo e a haste de uma única peça tá e funcionamento dele é normal igual de todo cilindro hidráulico o óleo entra por aqui ele cai na câmara de abertura aciona o cilindro ok ele tem um curso bem reduzido era só para movimentar alguma peça do molde ou alguma parte do molde e depois para fechar ele eu tenho aqui a outro niple porém aqui já precisou utilizar isso aqui ó um furo de ligação para ter acesso à câmara de fechamento tá então aqui ó o óleo entra por aqui né ele passa aqui a esse furo aqui aqui pessoal depois ele é tampado aqui com solda tá então ele é feito aqui apenas para fazer essa ligação desse furo que tá na vertical com esse furo aqui para ter acesso à câmara de de fechamento aí você deve estar se perguntando ah Rodrigo mas eu não podia colocar esse niple aqui do lado em outra situação até poderia porém nesse caso aqui a ele já tinha esse bloco aqui né ele é todo zinado também ele tinha o encaixe no molde lá onde ele encaixar então não poderia ter nada nas laterais aqui as entradas de óleo teriam que ser aqui na parte traseira então fez-se aí necessário a esse furo de tipo de ligação aí mas é algo bem comum de se fazer tá até porque a ele foi feito em um bloco maciço se a gente vê aqui ó abrir o corpo dele que seria a camisa né ele foi feito aí a num bloco de chapa de 2 e 59 está pronto foi duas e meia e foi todo usinado a face dele a essa abertura aqui da 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 camisa e tem todos os alojamento né essa usinagem aqui foi feita em um centro de usinagem não é um processo barato é um processo até que caro tá justamente porque a ele precisa ter todos os alojamento aqui ó do anel ordem para fazer a vedação da outra parte aqui a os alojamentos da da vedação né para segurar que o óleo não vaze e aqui ainda o furo de ligação e no furo de passagem de óleo com o furo de ligação e esse furo aqui precisou ser tampado e lógico que como ele tinha o lugar ideal para ele ser se encaixado no molde ele teve que ser todas as faças usinadas então foi um bloco maciço cortado de oxicorte e foi para o centro de usinagem ficou lá algumas boas horas e saiu prontinho já com todas essa furação o alojamento já saiu tudo pronto tá e depois a montagem dele é uma montagem bem simples né só a tampa a o conjunto de vedação e os prisioneiros aqui que é o que faz o fechamento dele e esses nipples né eles foram soldados aqui a parte de funcionamento dele é normal igual de um cilindro convencional mas o que muda nesse cilindro aqui a forma construtiva dele né que ele não tem uma camisa tubular e sim uma camisa a que é feita através de um bloco maciço que é todo usinado beleza e essas chapas aqui de tampa né elas também foram todas usinadas ok aí lembrando aqui ó ele foi feito fora de centro tá e também era um requisito do projeto ele ser fora de centro aqui tá bom então é isso aí pessoal mais um cilindro de média complexidade esse daqui ele é bem diferente do comum que a gente tá acostumado ver né e ele tá disponível para download lá no módulo bônus no último módulo e é isso aí a gente se vê na próxima aula